Olá, olá pessoal, beleza? Tudo certo? Olha só, quero mostrar pra você hoje uma plataforma, um site que usa inteligência artificial e que com 30 segundos, exatamente isso, 30 segundos, você constrói um site do absolutamente zero, um site show de bola pra você usar para o seu trabalho ou pra que fim você quiser, tá? Posta a vinheta então, vamos lá pra tela pra me mostrar qual que é esse site e como que ele funciona. Vamos lá. Muito bem, pessoal, olha só, antes de ir pra tela, eu só vou te fazer um convite pra você participar aqui no canal, clica e se inscreva aqui, tá? Só não esquece de ativar, de não ativar as notificações, senão você acaba perdendo os vídeos novos que aqui tem no canal, tá? Então, vamos lá pra tela. Muito bem, pessoal, este aqui é o site que você vai procurar ali, tá? Durable.co, vai, eu vou voltar aqui, aqui, você coloca no Google isso aqui, ó, Durable.ai, né? E é esse aqui, ó, é o site aqui embaixo, ó, este aqui, ó, tá? Esse aqui, você vai clicar nele aí, ó, vai abrir este site aqui, você vai clicar e entrar pra fazer um login, né, aqui, você pode criar uma conta, né, aqui, ou usar, ou entrando já com a conta do Google, normalmente as pessoas já acessam com a conta Google, né? Muito bem, assim que você logou com a tua conta Google, ele vai vir aqui e vai perguntar pra você, aqui, eu vou tentar colocar português aqui, ó, pra entender bem melhor, ó, não há empresas novos, criar novos negócios, então, a gente clica aqui, aqui, e aqui ele vai pedir pra nós, é, preencher com alguns dados aqui, ó, tá? Depois que você preencher alguns dados aqui, simples que ele vai te perguntar, você clica aqui, ó, em Create Business, eu coloquei em inglês novamente, porque em inglês, eles têm tendência dessas ferramentas de inteligência artificial funcionarem melhor, tá? Então, vamos ver agora o que que vai acontecer. Como você pode ver, eu acho que ele já tá criando o sitezinho aqui, né, bem rapidão, por isso que já disse que é em 30 segundos, então, só coloquei 3, 4 informações, 3 informações, na verdade, porque o resto ele puxou, e vocês podem ver que ele já tá criando ali, ó, no fundo, imagens. E tudo mais, olha aí, ó, tá, já tá construindo, pessoal, olha que legal. Olha aqui, bacana. Então, aí, tá pronto o site, olha aí, prontinho o site, olha que legal. Bom, vamos visualizar lá do início, vamos avaliar como ficou. Olha aí, OC digital, né, aqui as redes sociais pra colocar, tá colocando aqui, ó, ligue-nos, ligue para nós, olha que legal, aumente suas vendas agora, né, com nossa expertise, total marketing digital, sua empresa pode alcançar mais clientes e aumentar as vendas, entre em contato, então, o contato aqui, sobre OC digital, nosso serviços, olha que legal, gente, olha que bacana, cara, já criou o site, nossa, é digital incrível, eles ajudam a impulsionar meu negócio, caramba, até eu estou impressionado com tudo que ele fez aqui em 30 segundos, né, localização, o fale conosco, até isso, ele colocou aqui, e, ó, se é digital, finalizando as redes sociais e tal, e se você quiser adicionar mais alguma aba, tem aqui, eu já disse, né, adicionar aqui, vou colocar em português agora, porque agora já criou tudo, a gente pode, tá, adicionar, adicionar a seção, você pode tá mudando aqui, ó, regenerado, tá, pode tá mudando alguma coisa também aqui, ó, pode mudar, se você quiser mudar, tá, cara, ficou, show, sensacional, e é isso aí, ó, olha, tá, descartar isso aqui, não quero mudar nada, tá, ótimo, aí, é bacana, gente, bacana mesmo, Bom, pessoal, aqui nós temos, aqui, mais algumas configurações, aqui, ó, acho que é configurações, ó, isso pode tá mudando alguma coisa, que é a cor, né, pode tá mudando a cor do botão aqui, o cabeçário, ó, adicionando os ícones, né, tá, então, legal, ver o nosso site, ir para o site, Olha aí, só para você ter uma ideia de como tá o site, né, pessoal, aí, que legal, cara, em 30 segundos fez isso, show de bola, é isso aí, então, pessoal, mostrei para você, então, como fazer, criar o seu site em apenas 30 segundos, show, muito bem, pessoal, o vídeo ficou até curto demais, até, porque, 30 segundos para criar um site, hein, nossa, é muito rápido, tá, essa é a dica, então, espero que você tenha gostado, gostou, deixa um likezinho aí, se inscreve no canal, e sempre tem vídeo novo, tá, grande abraço, e até o próximo vídeo, tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri